Eu sou Laís Carranes, clarezerei resumidamente para vocês, bancários e bancárias da Caixa Econômica Federal, sobre as previsões legislativas de férias, bem como suas alterações em razão da pandemia. Como se pode ver, uma série de medidas desfavoráveis aos empregados e às empregadas advieram da medida provisória 927 de 2020. Dentre elas, a possibilidade de antecipar as férias e o fracionamento do respectivo pagamento, bem como a flexibilização do prazo para comunicação ao trabalhador. A medida prejudica até mesmo o significado do que são férias, ao tornar possível que as férias sejam tiradas antes do período aquisitivo. E mesmo que o trabalhador não tenha completado 12 meses de trabalho, será possível lhe adiantar as férias. Além disso, a nova norma flexibilizou o prazo de comunicação da concessão de férias pela empresa, passando para 48 horas antes do início das férias, ao invés de 30 dias previsto na CLT. O pagamento também pode ser fatiado e adiado. O valor das férias é pago no mês subsequente e não dois dias antes como previsto na CLT. E o correspondente ao terço poderá ser pago até 20 de dezembro de 2020. As férias nascem para garantir ao trabalhador período de descanso, norteado pela ciência de que é necessário período de desligamento do trabalho para a saúde fisiológica da pessoa. Também pela ideia econômica de que o empregado descansado produz mais. Além disso, as férias são meio de garantir à pessoa que tenha tempo para suas interações pessoais e sociais, para garantir o lazer, a abertura a outras culturas e visando a concretização da dignidade da pessoa humana. Logo, a possibilidade de antecipação de férias é medida prejudicial ao trabalhador, vez que inaugura a possibilidade de que o empregado fique depois mais de um ano sem tirar férias, clara afronta a saúde e a segurança do trabalhador. A ofensa ao texto constitucional é direta, já que se constitui direito fundamental ao empregado ao gozo de férias anuais, que representa proteção à saúde física e psicológica do trabalhador e por reconhecimento de sua importância na concretização de direitos fundamentais. Apesar dessa análise, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal apresentou entendimento diferente, ratificando o conteúdo da medida provisória.